Fala família! Beleza? Mais uma questãozinha aqui, né? Questão 137 da prova amarela do Enem 2023. Beleza? Vamos lá, vamos resolver essa questãozinha, né? Primeiro método você já sabe, né? Método 250. Sublinhar para interpretar. Grande bizu começar pelo comando da questão. Diz o seguinte aqui o comando. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Beleza? Não tenho muita informação, mas já sei o que eu preciso encontrar. A medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados. Beleza? Vamos aqui. O que diz aqui para a gente? Informação importante. Já estou observando o desenho. Informação importante. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão. Por medida de segurança, há apenas três opções de instalação. Opção 1, está aí. H que representa a altura igual a 11 metros. E esse ângulo alfa de 30 metros. Opção 2, H 12 metros, alfa 45. Opção 3, H 18 metros e alfa 60. Beleza? E o que ele quer saber? Ele quer saber a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados. Beleza? Mas qual eu vou ter que descobrir? Vamos ler aqui mais um pouquinho. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida de cabos seja a menor possível. Então, ele procura a menor medida. Beleza? Tem essas três opções. E ele vai querer a menor. Tranquilo? Estou observando, né? Trata-se de triângulo. Tem claramente o triângulo aqui, desenhado. Beleza? Então, essa questãozinha pelo método de 50. Só pode ser uma questão de triângulos. Beleza? De geometria plana. Beleza. Técnica R. O que eu vou fazer para resolver? Cara, aqui você vai ter que saber. Não tem jeito. O triângulo egípcio. Beleza? Você tem que saber esse triângulo egípcio. Beleza? Deixa eu sair da tela para a gente começar a brincadeira. Vamos lá. Vou começar a desenhar essas opções aqui que a questão deu para a gente. Opa. Sai. Opção. Opção. Opção 1. Opção 1. O que é? Tem que ter um triângulo. Tem que ter um triângulo. Observe aqui a medida. Olha esse triângulo aqui. Está muito legal. O desenho dele aqui vai ajudar. Entendimento. Observe que esse cabo aqui de aço, que é o que a gente quer descobrir a medida. Esse cabo, 90 graus enxerga ele. Beleza? Então, eu já sei que a medida que eu quero é essa aqui que eu chamei de X. E o 90 graus enxerga. Portanto, você já sabe que esse cara é hipotenusa. Beleza? E os demais são os catetos. Tranquilo, tranquilo. Beleza? E aqui, a altura do meu triângulo. O ângulo alfa enxerga a altura. Aqui, H. No caso, eu coloquei ali só para fim didático. Apaga. Por quê? Na opção 1, H é 11. Então, 11. E quem está enxergando o lado 11. Aqui, 11. O ângulo é de 30 graus. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer aí, professor? O que é esse famoso triângulo egípcio? É o seguinte. O que diz para a gente? O ângulo de 30 graus, ele sempre vai enxergar quem? Já sei, professor. Se eu penso que a hipotenusa é X, o lado que 30 graus olha é sempre metade de X. Deixa eu escrever isso que é importante. 30 graus, ele vai olhar sempre para a metade da hipotenusa. Só isso. Sempre para a metade da hipotenusa. Se 30 graus enxerga a metade da hipotenusa, qual é essa brincadeira aí? A gente sabe que vale 11. Então, a gente tem aqui. 11 é igual a X sobre 2. O 2 vai multiplicando. Então, X só pode ser igual a 11 vezes 2. E a gente sabe que isso aí é 22. Então, X é igual a 22 metros. Então, o comprimento aí é de 22 metros. Beleza? Vamos encontrar agora a opção 2. Na opção 2, o que a gente vai ter? O mesmo raciocínio. É isso aí. A gente também vai ter um triângulozinho. Só que agora o ângulo é de 45. Então, eu coloco o triângulo na tela. Desenhei o triângulo. Ouviu o som, né? Maneiro, né? Ó, ângulo de 90 graus. Agora, quem vai enxergar a altura é o ângulozinho de 45. Não é isso? Está aqui, está anotado. 45. E essa altura, ela vai medir 12. Vai medir 12. Vou chamar agora o comprimento de Y. Você já sabe que Y, né? Vou escrever de novo aqui. É a sua hipotenusa. E agora, o 45, anota aí. Anote aí. E eu vou escrever aqui também. É importante que você faça junto comigo. 45. Opa. 45. 45. Ele enxerga A hipotenusa. Aqui, vale até o tio desenhar para você aqui. Para você não ter gritaria lá na frente. Quando a gente tem ângulos de 45, aqui também é 45. Porque, professor, eu não estou entendendo mais nada. Se você lembra o teorema angular de Tales, sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. 45 mais 45, 90. Mais esse 90 que já está aqui, 180. Então, só pode ser 45, 45. O que acontece aqui? Aqui vai ser o lado raiz de 2. A hipotenusa é o lado raiz de 2. E os demais lados é simplesmente o valor de L. Tranquilo? L raiz de 2 é a hipotenusa. Os catetos é L. Tranquilo, tranquilo? Então, o que acontece aqui? Se eu sei que aqui é 12, Y só pode ser o quê? 12 raiz de 2. Beleza? Então, 12 que multiplica com raiz de 2. Tranquilo? Aí você deve estar me falando, se perguntando aí na sua casa. Professor, e agora? 12 raiz de 2. 12 raiz de 2. Como vou saber se é maior ou menor do que 22? Cara, aí você vai ter que fazer uma aproximação para a raiz. Tranquilo? Uma aproximação. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Se você multiplicar ali por 12, você vai encontrar aí, aproximadamente, 16,8. Beleza? Observe que é menor do que 22. Tranquilo. Ele procura quem? O menor. Beleza? Então, aqui está ganhando. Por enquanto, por enquanto, 2 é o vencedor. Vamos ver a terceira opção. Vamos lá, está acabando. Terceira opção. Vamos escrever. A terceira opção. Quem é? A terceira opção, a gente também tem esse triângulo aí. Viu o barulhinho, né? Isso aí, muito bom. Ó, tem lá 90 graus e a gente quer descobrir. Vou chamar de Z agora, né? A medida Z. O ângulozinho é de 60. Agora, o ângulo é de 60. E o que acontece? O que diz para a gente, né, esse triângulo egípcio? Que 60 graus, ele sempre vai enxergar. É bem parecido com 30, tá? Mas não é igual. É bem parecido. Lembra ali que o 30, ele enxergava metade da hipotenusa. 60 graus, ele vai enxergar metade da hipotenusa. E tem um combozinho. Vai levar o raiz de 3 também. Então, a gente sabe que a altura aqui é 18. E o ângulo de 60. Então, aqui é 18. E o que o tio falou, e eu vou escrever agora para você. 60 graus, ele vai enxergar. Metade da hipotenusa, que agora é Z. Com o combo de raiz de 3. Beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos descobrir esse carinha. A gente sabe, então, que Z sobre 2 multiplicado raiz de 3 é igual a 18. Então, a Z sobre 2, que multiplica com raiz de 3, é igual a 18. O 2 vai passar para lá multiplicando. Vai passar multiplicando. Então, Z, quem é? Observe que o raiz de 3, ele vai passar para lá o contrário. Se ele está multiplicando, ele vai dividir. Então, o 2, ele multiplica. E raiz de 3, ele fala para mim aí. Divide. Beleza? 2 vezes 18, já vou colocar aí. Presta atenção. 2 vezes 18 é 36. E agora, o raiz de 3 vai dividir. Beleza? Você sabe que você não pode deixar a raiz ali embaixo. Então, você multiplica por essa raiz em cima e embaixo. Então, 36 raiz de 3. E aqui, raiz de 3 com raiz de 3 é o próprio 3. Então, 36 dividido para 3, você sabe que é 12. Tranquilo? 12. 12 raiz de 3. E aqui, você não precisa nem pensar no valor aproximado, cara. Por quê? Esse carinha aqui é maior do que raiz de 2, né? Ah, professor. Mas, corta aqui a mais ou menos. Vamos lá. Chuta aí 1,7. Tranquilo? Se você multiplicar por 12, você chega lá em 20,4. Tá? Então, vou colocar. Você pediu, eu coloco aqui. Mais ou menos 20,4. Beleza? Então, o que vai acontecer? Mesmo assim, você já sabe. Aqui é 3 e aqui é 2. Esse carinha aqui seria menor. Opa, volta aqui. Esse carinha aqui seria menor. Então, ele continua sendo o nosso campeão. Ele é o menor, né? É o que eu procuro. Beleza? E ele pede aqui para a gente, ó. Ele quer saber, ó. Quanto cada um, né? Dos cabos. Quanto, na verdade, qual será a medida, né? Isso aí. Em metros de cada um dos cabos a serem instalados. E ele procura o menor. Isso só pode ser, né? 12 raios de 2. Gabarito, letra C. Questãozinha muito boa aí. De geometria plana no Enem. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. E até a nossa próxima questãozinha. Valeu. Fala, estudante. Beleza? Cheguei aqui para te apresentar o nosso curso de matemática para o Enem dos 24. É isso aí, né? Peço licença para você que já quer iniciar a sua preparação, tá? Então, estou interessado, professor, nesse curso. Então, vem contigo que eu vou te apresentar. Tá aí. Já quero iniciar a minha preparação. Quero tirar mais de 800 em matemática no Enem. Então, você está no lugar certo, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É isso aí. Então, ó. Já quero iniciar a minha preparação, né? O que eu vou levar nesse curso, professor de matemática, para o Enem. Tá aí. Você vai levar o módulo de matemática básica, cara. Você também vai levar o módulo de matemática, né? O módulo completo com todos os assuntos. A gente está vendo aí, ó, que é do básico ao avançado, né? Aqui a gente pega a sua mão, cara. A gente vai te levando do básico até o avançado, beleza? Você vai ter o suporte, cheira dúvidas ao aluno. Ficou com dúvida em determinada questão, teoria lá do curso? Cara, fale conosco, beleza? E você ainda tem um bônus 1, que é o quê? Grupo VIP no WhatsApp, né? Onde eu vou estar lá, né? Te orientando nessa preparação. Tranquilo? Bônus 2, estudo dirigido ao final de cada tópico. Que é o estudo dirigido? São questões comentadas com esse exclusivo método MPP, né? Que faz você destravar a matemática e passar no Enem com mais de 800. É isso aí, cara. Então, ó, se você for somar tudo isso aí que eu te apresentei, você vai chegar nesse valor aí, ó, 1.285. Mas hoje, ele está, né? Esse curso, ele está com mega desconto. Então, você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse curso está saindo de 1.285 por apenas 12 vezes de R$30,66. Beleza? Então, está muito barato, cara. Eu sei que você gasta mais numa pizza no final de semana. Você gasta mais com a pizza do que você investiria em você. Então, ó, faça esse investimento em você. Educação, né? É primordial. Educação que vai fazer você melhorar de vida. Educação que vai fazer você ingressar na universidade do seu sonho e realizar, né? Ser realizado profissionalmente, né? Então, invista em educação. Invista em você. Beleza? Esse é o primeiro passo da sua jornada. Tranquilo? Tá aí. Você paga. Pode pagar no boleto, no cartão de crédito e no Pix. Tranquilo? Professor, o valor à vista para eu poder pagar no Pix ou no boleto. Qual que é a vista? O valor à vista? 297. Cara, tem mais desconto ainda. Então, se você for pagar à vista, você vai ter mais desconto, né? E, claro, também está muito barato parcelado, né? Apenas R$30,66 é muito barato. Tranquilo? O link do curso está na descrição, tá? Se já quer adquirir, cara, clique no link na descrição. Beleza? Que você vai ter acesso ao curso de matemática para o Enem 2024. Tranquilo? Fiquei com alguma dúvida ainda. Quero tirar alguns. Eu posso tirar com certeza. Você pode tirar. Você vai falar aqui, ó, com o Júnior. O Júnior, ele vai te ajudar. 9-6-21-9-6-5-4-2-80-8-5. É o contato do Júnior. Beleza? Tranquilo? Te aguardo nas aulas do curso. Até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.